Fala Caipiras do Mato Tô aqui numa caçadinha de jacu Só que os bichinhos O mato tá bem sujo Não deu pra me fazer uma varridinha Eu gosto de caçar na varrida Faz a varrida antes, espero nela Pego um tatu, um apaco, alguma coisa Depois eu volto pra caçar jacu Mas hoje foi Eu tava vindo olhando as armadilhas Acabei vindo Naquele lugar que tem um jacu aqui Deu pra vocês ouvirem Chegar aqui e ver se eu consigo Pegar algum aqui Tchau 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 Vá Them Tchau 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 um telhado de aranha aqui muito sujo aqui pessoal aqui eu vou colocar um pouco aqui 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 eu brotei pessoal caçadinha hoje deu boa cada um almoço aí pra casa aqui tem jacu demais igual falei com vocês falei no vídeo anteriormente eu gosto de fazer uma varridinha e aí vem caço na varrida depois que depois que que eu caço na varrida eu venho pra caçar jacu nela eu faço eu espero ver se eu pego se eu pego depois eu venho vem pra procurar jacu que fica fácil pegar ele tá raríssimo mas o menu aqui já tá o almoço preparado aqui do jeito pessoal quem não é inscrito no canal se inscreva aí deixa um deixa um like pra gente pra ajudar a gente agradeço demais aí todos os inscritos do canal e vamos que vamos eu vou descer aqui pra abaixo aqui ver se eu consigo encontrar mais um vamos aqui pra baixo o almoço já tá garantido o almoço o almoço o almoço o almoço o almoço o almoço fortalece aí pra gente aí pessoal quem puder aí deixa um like aí compartilha com seus amigos aí quem gosta da caçadinha entendeu agradeço demais e aí o almoço e aí 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 fortalece aí pra gente aí pessoal só que quem puder aí deixa um like aí compartilha com seus amigos aí quem gosta da caçadinha entendeu agradeço demais tá aí ó bruta aí ó e aí e aí e aí e aí a e aí o 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